Embravecido, todos os maios humanos se moderem, se retiram, diga-nos àqueles que o viram, diga-nos os falanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge até-se do erro e da morte, o fraco torna-se forte e o forma-se de percussão. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogar por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que nós nos suplicamos, que pela intercessão votiva do glorioso, glorioso confessor e doutor Santo Antônio, alegre a vossa igreja, para que, fortalecida com espirituais auxílios, mereça alcançar a glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.